Por que você é um Adventista? Por causa das músicas, dos seus amigos, ou por causa da sua família que sempre levou para a igreja? Então, se for por isso, você ainda não entendeu o que é ser um Adventista de verdade. A nossa igreja nasceu através de um movimento profético. Somos o povo remanescente e escolhido por Deus para pregar uma mensagem no fim dos tempos. Essa mensagem. E unicamente ela. Eu sou Adventista porque seguimos a palavra de Deus como única regra de fé. Porque temos a esperança no breve retorno de Jesus. E por isso levamos a sua mensagem ao mundo todo. Lendo a Bíblia, você irá compreender as verdades que foram deixadas de lado ao longo do tempo. Mas a nossa igreja surgiu através da busca por essas verdades. Essa deve ser a nossa marca. O assim diz o Senhor. Como sempre foi, desde o início e para sempre será. Devemos guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Cristo Jesus. Juntos, até o dia da sua volta.